Zofar fala pela segunda vez. Como ele faz, e Bildade, sua mensagem é sobre o homem mau, o qual deve ser Jó. Zofar descreve um futuro sem esperança para o homem mau. Em seu zelo, ele acusa Jó de injustiças que sabemos que não são verdadeiras. A perversidade e o mau comportamento não compensam. É disso que trata o capítulo de hoje. E por que não compensam? Pelos desastres que virão a curto e longo prazos. Um dia, os efeitos das más ações alcançam a pessoa que pratica. E quando isso ocorre, sofre a pessoa, sofrem os filhos, sofre a família. E como fruto de tudo isso, o perverso vive em angústia e em miséria. É a justiça cobrando a conta. Há um outro tema neste capítulo. Assim como Zofar, nosso desejo de falar e ser escutado pelos outros pode nos fazer magoar os outros. Falar a verdade em amor significa falar com honestidade, mas também significa falar com compaixão e não com crueldade. O melhor e mais sensato é viver em harmonia com a vontade de Deus. Quem vive assim colherá os frutos de sua vida correta. Viver de modo correto sempre é melhor. Sempre é mais sábio. Que Deus abençoe você.